Rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a história de uma super banda de forró Hoje nesse vídeo vocês vão conhecer a história da banda Forró Boys Mas antes de ouvir eu gostaria de pedir humildemente a cada um de vocês que não são inscritos aqui no canal Que se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificações Que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram que é arroba Emerson Easley Lá você fica por dentro dos lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no Youtube Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Opa, opa, opa rapaziada Antes mesmo de começar a história da banda Forró Boys Primeiramente vamos ver como tudo começou Desde o ano de 2001 Roger, um dos localistas da banda Nascido na cidade de São Domingos no estado de Goiás Vem cortando estrada São Domingos São Domingos é um município brasileiro do estado de Goiás Localizado na região norte do estado, mais precisamente na poção Conhecido como nordeste goiano Divisa com o estado da Bahia e faz parte da micro região do Vão do Paraná Sua população, conforme a estimativa do IBGE de 2018 Era de 12.791 habitantes Roger começou na música sendo guitarrista da banda Os Fera do Baile Depois juntamente com o Bahia, que nasceu na cidade de Barreiras na Bahia Barreiras Barreiras é um município brasileiro no interior do estado da Bahia Região nordeste do país Sua população estimada em 2019 era de 155.439 habitantes Como eu falei anteriormente Roger começou na música sendo guitarrista da banda Os Fera do Baile E logo depois ele conheceu Marcos Bahia, que se tornaram grandes parceiros da música E com o tempo eles criaram seu próprio grupo chamado Fantoches do Forró E se tornaram cada vez mais grandes amigos E no mês de janeiro de 2008, ambos criaram a banda Forró Boys Onde surgiu o convite do vocalista TJ, Tiago Jonathan, que é da cidade de Formoso, Minas Gerais Formoso, Formoso é um município brasileiro do estado de Minas Gerais Onde segundo a estimativa do IBGE de 2016 Sua população era de 11.945 habitantes Três super artistas de três lugares diferentes Para montar uma super banda Ah, e a banda Forró Boys é do Distrito Federal E no começo da banda foi bastante difícil E contaram com a ajuda de amigos e familiares Para gravar o seu primeiro CD Mas toda dificuldade passada Foi recompensada com a repercussão do disco As músicas passaram a ser tocadas em todo o Brasil As músicas mais tocadas foram as músicas Moleque Doido, Amor Virtual, Amor de Estudante, entre outras E diante de tanta repercussão do seu primeiro CD Veio a necessidade de gravar um DVD Nossa, nossa, nossa Que nostalgia, gente Essas músicas da banda Forró Boys me marcaram demais Nessa época aí Eu estava em Maraúr, no sul da Bahia E lá tocava muito Forró Boys E você? Onde você morava nessa época? E se tocava muito Forró Boys? Comente aqui embaixo Que eu vou estar analisando o seu comentário, beleza? E com sua versão original A banda foi até o ano de 2017 Com várias músicas de sucesso Nossa, velho Dá até vontade de chorar ouvindo essas músicas do Forró Boys Porque essas músicas marcaram demais E assim, cara São muito top E depois de oito anos de formação original Veio a notícia triste para todos os fãs TJ, Thiago Jonathan Anuncia sua saída da banda Para seguir carreira solo E quem entra na banda é Rony Von Que é da cidade de Icaraí de Minas No estado de Minas Gerais Icaraí de Minas Icaraí de Minas é o município brasileiro do estado de Minas Gerais Em 2010, a população estimada segundo o IBGE Era de 10.737 habitantes E bom rapaziada Já são 12 anos de história E cada dia que se passa, a banda Forró Boys vem lançando outras músicas de sucesso E recentemente lançaram seu CD volume 8 E gente E gente, o vídeo vai ficando por aqui Esse vídeo foi um pouco mostrando a história da banda Forró Boys Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal E ative o sininho de notificações E não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram Que é arroba emersonisley Lá você fica por dentro dos lançamentos Sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no Youtube Comente aqui embaixo o que foi que vocês acharam dessa história E qual história que vocês querem que eu traga no próximo vídeo Um abraço e até o próximo Um abraço e até o próximo